Esse é o sétimo painel do Fórum, do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo desses encontros que a gente tem realizado no canal do YouTube do Fórum é justamente poder analisar as várias facetas dos impactos do novo coronavírus na economia, no ambiente, na questão social do Estado do Rio de Janeiro. E também tentando identificar quais são as ações, o que vai ficar nesse período de experiência nessas mais diversos setores. Então, um deles que ficou muito evidente logo no início do processo de confinamento foi justamente o teletrabalho. Por isso, a gente está convidando aqui alguns agentes do governo do Estado, do governo federal e também da iniciativa privada para falar para a gente um pouco sobre esses desafios do teletrabalho em tempos de pandemia. O que vai ficar para o futuro, do que já está se observando, do que a gente fala muito aqui nos nossos painéis, de que muitas coisas que já vinham sendo ditas há muito tempo, das mudanças para o século XXI, das necessidades que a gente ia começar a ter que absorver, agora entraram em uma velocidade incrível, gigantesca na nossa vida. Como um grande tsunami que todo mundo foi empurrado a se adaptar de forma muito rápida. Então, hoje, a gente tem aqui no nosso painel o Enzo Tessarolo e a Isadora Hertz, que vão falar juntos. Eles são do Laboratório de Aceleração de Eficiência Pública da Secretaria de Estado da Casa Civil. E aí, um dos produtos rapidamente feitos pelo laboratório foi o Manual de Boas Práticas para o Trabalho à Distância, o teletrabalho. O Leonardo Matsurana, que é diretor da Escola de Gestão e Políticas Públicas da Fundação CEPERJ, que também nesse processo foi montado um curso que está disponível para os servidores públicos acessarem, dando várias informações importantes sobre como trabalhar à distância, quais são as ferramentas, os mecanismos, principalmente essa questão da organização do dia dentro da casa, tendo que lidar com várias dificuldades também entre trabalho para fora e o trabalho doméstico. A Petula Ponciano, que é chefe-geral da Embrapa Solos, uma autarquia federal que não tinha ainda absorvido essa questão do teletrabalho, e rapidamente também teve que se ajustar para colocar toda a equipe em casa e avançar e não parar, porque há vários processos aí funcionando nessa área de inovação, na área do agronegócio, que são altamente necessários nesse momento, de continuar em curso. E o Vitor Matos, que é CEO da Alise OnTech, cooperativa de software livre do Brasil. Então, sejam bem-vindos e a gente vai começar com o Enzo e a Isadora, que vão falar um pouquinho de como é que esse processo está ocorrendo no governo do Estado do Rio de Janeiro. Peço só para vocês todos que estarem no mundo, que ainda não está, para a gente não vazar aí áudios. Tá certo. Obrigado, Geisa. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, é um grande prazer e agradeço o convite também estar junto com vocês aqui nesse painel. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou Enzo, sou servidor público do Estado do Rio de Janeiro, desde 2002, trabalho na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, já passei por algumas secretarias do Estado, assistência social, coordenando alguns programas lá de transferência de renda, inclusão produtiva e desde o ano passado estou no LAEP, o Laboratório de Inovação, ali na Casa Civil, junto com a Isadora e outras colegas, pessoas que que estamos já mais ou menos um ano trabalhando juntos com inovação no Estado. E aí já trazendo desafios pessoais do teletrabalho aqui, eu sou de Vitória também, sou do Espírito Santo, então o primeiro impacto que eu tenho em relação a isso é a distância com a família, obviamente, né? Tem muita gente do interior do Espírito Santo, minha família de Domingos Martins e aí como a Geisa estava colocando o acesso à internet, é uma das primeiras barreiras também de acesso, né? De contato também com nossos familiares, nossos amigos próximos e também sou uma pessoa muito da rua, participo de uma fanfarra, temos um bloco de carnaval chamado Metais Pesados e isso também já requer uma adaptação aí no âmbito pessoal, né? E aí trazendo para o laboratório, a gente organizou aqui alguns pontos de conversa. A primeira coisa que a gente pensou ali no LAEP, né? Que a gente tem esse propósito de aproximar governos, servidores e sociedade foi o que a gente poderia fazer para colocar realmente o governo centrado na necessidade das pessoas, né? Isso é uma palavra forte no momento, né? Um governo para as pessoas, um governo centrado no cidadão e aí o que isso significa então para os servidores, como a gente pode trazer ferramentas, inspirações para as pessoas poderem colaborar entre elas, colaborar com a sociedade, principalmente para quem está mais precisando, né? E aí a gente estar todos, né? Coletivamente, emocionalmente preparados para enfrentar, como a Geisa colocou essa metáfora da tsunami, né? A gente no laboratório, já tinha uma dinâmica, uma essência, assim, de colaboração nas nossas rotinas de trabalho, mas é tudo muito novo, né? Então requer um período de adaptação. E aí o que a gente pode fazer para assim que esse tsunami passa, né? As outras ondas vêm atrás. Então a gente já foi também se preparando para esses momentos posteriores de pensar na consolidação também de algumas rotinas de equipes. Então a gente, a primeira coisa que a gente fez foi entender também quais são as necessidades dos servidores e aí conversando com eles, entrevistas, questionários próprios e também de outros lugares, até do mundo também, o Apolitico, recomendo, também fez um questionário internacional. E aí, assim, trazendo algumas coisas, né? Que a gente identificou já de dificuldades, são assim, desde preocupações com produtividade e aí tanto a pessoa, servidor, quanto de gestores também, em relação a manter a motivação da equipe, dificuldades de comunicação também com a própria equipe, com equipes do Estado, né? A gente não tem plataformas de comunicação que permitam uma troca fluida, às vezes tem um excesso, né? De informação no WhatsApp, por exemplo. Tem também gente que aproveita também, assim, o trabalho como uma válvula de escape para você se desconectar das notícias do coronavírus, a complexidade, né? Cada vez maior de tomadas de decisão baseadas em evidências no momento em que tem essa enxurrada de informações e, é claro, acho que, assim, um dos principais dificuldades dos servidores é a infraestrutura para a gente poder fazer conversas como essa, né? Essa logística é difícil, se organizar um escritório próprio em casa, a gente sabe que é a realidade da minoria da população. E, assim, um desafio maior também para gestores públicos, todo mundo que trabalha no serviço público, é essa revisão até no ciclo de políticas públicas, né? Como que a gente agora passa a planejar, executar, monitorar, avaliar em um período super reduzido, já que o longo prazo agora é questão de um mês, dois meses, né? Então, no laboratório, a gente começou a desenhar esse guia, desenhamos, né? Esse guia de teletrabalho, pensando nessas formas de trabalho remotos e, aí, isso é um dos projetos, né? Que o laboratório está fazendo, assim, em curto prazo, a gente, como coloquei, né? Precisou se adaptar, cada um tem o seu contexto próprio, né? Eu estava compartilhando aqui o meu com a minha família, a Isadora Pendela, o Diogo também, a Camila e o Cajá que trabalham com a gente, a gente respeita a individualidade de cada um, essa é a primeira coisa, porque as fronteiras entre o trabalho e a atividade de casa, elas estão sendo ressignificadas, né? E, aí, o que a gente está fazendo neste momento é aproveitar também o momento para fazer a revisão de planejamento e, aí, o planejamento não só do laboratório, mas planejamento também do Estado, né? A gente estava recebendo também novas demandas de projetos, equipes, por exemplo, a gente fez um trabalho agora junto com a equipe do Plano Plurianual para fazer uma revisão do processo de planejamento, revisões de melhorias também para entender quais são as entregas da Casa Civil, quais são os serviços e como que eles estão ali conectados e também começamos a divulgar o nosso método de trabalho ali no próprio laboratório. Então, houve uma migração, digamos assim, para a digitalização dos serviços do Estado, acelerou esse processo e, aí, uma digitalização até dos próprios serviços do laboratório. A gente começa a trabalhar mais com oficinas digitais, oficinas remotas, usando novas ferramentas e, também, assim, aproveitando esse momento para buscar uma reconexão com o nosso propósito. A gente tem no laboratório essa busca, né, por deixar um legado na sociedade, a gente se conecta com todas as secretarias do Estado e já estamos iniciando, também, projetos voltados para a solução de problemas que afetam, principalmente, a população mais vulnerável. Então, assim, os projetos não pararam, pelo contrário, às vezes, até aumentaram e, aí, a gente está nesse momento aí de nos entendermos novamente na nossa dinâmica de trabalho. Eu vou deixar a Isa também seguir aí, vou compartilhando aqui também o nosso guia na tela logo mais. É, nesse contexto, né, pós, né, bom dia, eu sou Isadora, sou designer de formação, pós-graduada em experiência do usuário, tô no governo há um pouco mais de um ano, né, no laboratório e, na nossa experiência, assim, pós-lançamento do guia, acho que o que ficou mais latente mesmo foi essa diferença entre os servidores, né, a gente percebeu que numa secretaria como a Casa Civil e tantas outras, a gente tem vários tipos de, né, pessoas que estão vivendo realidades muito diferentes. Então, pra gente desenvolver um trabalho que seja realmente centrado no usuário, que promova uma real eficiência pública, a gente vai ter que se voltar, né, pras dores de cada um desses grupos. Então, acho que isso é um próximo passo importante que o LAEP pretende atuar. E a gente teve, como o Enzo falou, mesmo, né, um laboratório de inovação, a gente já tem habilidades que são super importantes, né, pra esse trabalho à distância, mas mesmo assim a gente teve que adaptar o nosso processo, a gente, né, o nosso aplicativo de gerenciamento de projeto, que funcionava super bem presencialmente, teve que ser revisto, a questão, né, da comunicação, como ela varia, como tem aplicativo de comunicação instantânea, cada parceiro, às vezes, quer utilizar uma plataforma pra falar e a gente tem que estar se adaptando a todas elas, enfim, são coisas que apareceram pra gente e que estão aparecendo pra todos os servidores, né. E o lado, acho que mais importante é realmente esse contexto humano, né, a gente não pode desatrelar isso de uma... Porque a gente não tá numa rotina de trabalho à distância comum, né, que você teria um tempo pra se adaptar, ter uma máquina, fazer um lugar na sua casa, a gente foi jogado numa... num contexto que as pessoas estão com questões emocionais também, né, as pessoas estão assustadas, estão preocupadas com as questões econômicas, né, têm medo de um ente querido, né, de perder um parente, enfim, a falta de previsão exata do tempo que isso vai durar traz angústia, Então, é... pra você realmente ter uma boa produtividade, você tem que estar sempre atento a essas questões, assim, o app, ele sempre prezou esse contato com os servidores e... Agora é um momento que a gente pode potencializar isso, né, porque... é... acho que uma dica geral, em geral, pros servidores, seria que, assim, pras pessoas não se isolarem, né, manter o diálogo aberto, é... é... procurar as pessoas, né, aquele cafezinho que rola no intervalo, um papo de uma pessoa que você conversa no corredor, essas coisas vão fazendo falta até pro próprio trabalho, né, tem casos, né, de políticas intersetoriais que esses encontros informais, eles são muito importantes pra coisa dar certo mesmo, Então, é... tentar fazer esse paralelo, tá sempre trazer as coisas do... do presencial, né, e aproveitar também, porque aí eu acho que também é um momento que tem coisas novas, né, em contrapartida a gente tem uma possibilidade de desenvolver novas habilidades, né, a gente, por exemplo, começou a usar aplicativos que são super alinhados com o nosso trabalho, mas que a gente não tinha oportunidade de usar, e que, com certeza, vão ficar no nosso processo de trabalho independente de ser remoto ou não. Então, ver um lado também de uma possibilidade de se atualizar, de, né, se desenvolver, é... isso é uma coisa que é um lado bom, assim, importante. Uma das coisas que o Enzo falou aqui do uso do WhatsApp, né, o WhatsApp, eu acho que de todas as ferramentas era mais clara que as pessoas absorveram na gestão e trabalhavam muito na rapidez, né, da mensagem, mas nos manuais que existem de teletrabalho, uma das coisas que eles sempre falam, não usem isso como ferramenta para trabalhar, porque as mensagens vão se sobrepondo e esse imediatismo da resposta, né, que ele incutiu na cabeça das pessoas acaba sendo um fator de ansiedade no tempo geral. Só uma pergunta para a gente poder passar para o Leonardo, e aí também vou retornar para vocês, porque muitas das falas aqui, eu acho que vão convergir para essa questão de como se estruturar, né, também emocionalmente para lidar com esse momento que a gente está vivendo. Esse manual de boas práticas que vocês lançaram, ele está disponível no site da Casa Civil? Tá, ele está lá. Está disponível no site, está disponível também, nós temos o Instagram, que é Instagram barra Laep, também está disponível no nosso perfil. Maravilha. Eu vou passar para o Leonardo Matsurana, que é diretor da Escola de Gestão e Políticas Públicas da Fundação Ceperge, e que lançou um curso, faz alguns dias, né, há 15 dias de curso já na plataforma, para capacitar os gestores públicos para esse momento, né, para o teletrabalho. Você podia contar para a gente, Léo, como que isso tem ocorrido, como tem sido a procura também por essa capacitação? Meu nome é Leonardo Matsurana, como a Gisa já falou, dirijo a Escola de Governo da Fundação Ceperge, sou servidor público desde 2001, né, e sempre trabalhando com esse tema da gestão, da liderança, e já há um ano e meio, mais ou menos, estou lá na Escola de Governo. E nós procuramos sempre apoiar o Estado em temáticas que vão surgindo, né, e são muito dinâmicas, e a gente tem feito isso em várias áreas. E, mais recentemente, com esse momento, como foi muito bem colocado, né, que pegou muitos de surpresa, nós procuramos pensar formas, junto com a equipe, de contribuir, né, com o serviço público e com esse momento de dificuldade que todos estavam tendo para se readaptar ou para criar novas rotinas, né. Então, a partir disso, a nossa equipe começou a levantar o material, levantar boas práticas nessa área, conseguimos algumas referências interessantes, né, e nesse exato momento surge a cartilha do Enzo, né, lá da Casa Civil, para a equipe do Enzo, e um primeiro, acho que uma primeira observação importante para todos nós que trabalhamos no serviço público é a preocupação com a articulação institucional, com a integração entre os órgãos, né. Então, justamente, por ser algo que nós primamos, né, essa articulação institucional como escola de governo, com outras escolas e com os órgãos, nós temos esse acesso e é algo que é muito caro para nós, é muito importante, e por conta dessa troca, né, fiz contato com o Enzo e disse, Enzo, olha, a gente está justamente aqui pensando num curso sobre teletrabalho e queríamos usar a cartilha de vocês como uma referência para o nosso material. e ele, claro, como é próprio do Enzo, prontamente colocou o material à disposição e nós juntamos essa referência com outras muito interessantes, até um material muito legal da Escola de Governo de Harvard, enfim, uma série de fontes interessantes. A gente compilou esse material com a minha equipe, a IGPP tem um centro de educação à distância, que é algo que já era visto como muito importante para alcançar o maior número de servidores, né, e agora ganhou uma importância maior ainda, né. Então, a gente conseguiu trabalhar esse conteúdo junto com a equipe, desenvolvemos não só uma metodologia para abordar o teletrabalho, mas também a educação à distância. Então, ele é um curso que aborda em dois módulos, né, um primeiro para teletrabalho e um segundo sobre as potencialidades da educação à distância, né. Nós vimos também que os cursos de online, os cursos que usam a educação à distância como metodologia, ganharam também muita importância agora, muita relevância. São várias plataformas disponibilizando cursos gratuitos aos servidores e ainda há alguma desconfiança com a educação à distância, ainda tem muitas pessoas que têm um certo preconceito sobre a educação à distância. Então, nós aproveitamos e trabalhamos também isso num outro módulo para mostrar tudo o que é possível fazer com a educação à distância e como tirar o melhor proveito dela, né. O curso foi lançado mais ou menos há 15 dias pela plataforma da Fundação, então todos podem acessar via site da Fundação Ceperge, lá na página inicial o acesso à escola virtual e ali ele tem acesso a esse curso. Ele é gratuito, os servidores podem fazê-lo, ao final é emitido um certificado, da participação com cargo horário, enfim. E há 15 dias lançamos e já estamos aí chegando a 800 capacitados. O curso, além de contar com algumas dicas, eu vou passar rapidamente aqui por elas, ele também permite que os alunos troquem experiências num fórum. Isso também tem sido bem legal. O pessoal tem gostado bastante disso e a gente acompanha a troca de dúvidas, de sugestões e percebemos que elas viram quase todas em mesmos eixos. A preocupação em como conciliar a família com o trabalho. Uma fala que também é muito comum e a gente percebe na troca com os colegas, é a impressão de que agora parece que se está trabalhando mais ainda do que no serviço anterior, presencial. E, na realidade, é uma impressão porque é justamente você acaba tendo que conciliar várias tarefas ao mesmo tempo. e está mais disponível para os acessos e para as conferências virtuais, enfim, e lidar com família, lidar com questões pessoais. Então, isso realmente dá essa impressão. E, ao mesmo tempo, o pessoal colocando a importância de se rever certos conceitos, se revisitar alguns materiais. Eu acho que, principalmente, se repensar a questão da gestão de pessoas dentro do serviço público. isso também tem sido algo que a gente percebe. E aí, falando um pouquinho até da experiência da escola de governo, da IGPP, na temática de capacitação aos servidores, principalmente, o tema da liderança, da gestão de pessoas, sempre foi muito interessante e muito importante para se pensar o serviço público. e algo que a gente percebia era, muitas vezes, uma dificuldade em, não só o gestor, mas a própria, a equipe como um todo, trabalhar a questão do comprometimento, da gestão de equipes, do envolvimento da equipe com os produtos, com as entregas. E, muitas vezes, havia um distanciamento entre o que a gestão queria como projeto, como demanda, e aquilo que o servidor, que o operador, entendia como mais relevante. E, muitas vezes, essa dissociação entre o interesse da instituição e o comprometimento do servidor gerava uma demora para cumprir cronogramas, uma resistência a mudanças de perfil ou mudanças de serviços. E isso gerava, também, a necessidade daquele chefe, digamos assim, ter que o tempo todo estar ali demandando, acompanhando de perto, monitorando, cobrando. Isso gera uma dificuldade para o serviço rotineiro, como nós já conhecemos, presencial, muito grande, e que é, agora, evidenciado por esse momento, na medida que, agora, esse chefe não está mais presencialmente diante do servidor para cobrá-lo. E aí é o tema interessante da liderança, da liderança adaptativa ou da linha que se queira adotar. A importância da cultura organizacional, a importância de se criar um ambiente de confiança para a equipe, para que, nesse ambiente, você possa trabalhar o desconforto mesmo, diante de mudança, e aí você trazer para um conflito positivo essa equipe, e que, no interior dessa equipe, você desenvolve, então, o comprometimento com as entregas, com os produtos, com o serviço. e daí você chega ao resultado. Isso sempre foi uma questão difícil de se trabalhar no serviço público e que, agora, a gente vê evidenciado pela distância. Então, é mais um elemento que está sendo colocado diante de todos, não só a tecnologia, e aí, depois, o Victor vai poder falar melhor ainda sobre isso, mas não só a tecnologia. A própria maneira de se relacionar com a equipe está sendo posta em cheque hoje. e isso tem sido, talvez, um aspecto que eu prefiro olhar pelo lado positivo, do desafio, e da necessidade de se rever a maneira de lidar com a equipe. O nosso curso de teletrabalho, ele traz algumas dessas questões, então, ele coloca a questão da empatia. Como você, agora, consegue identificar e antecipar que um colega está passando por alguma dificuldade pessoal, que, no serviço presencial, você identifica com clareza, na troca, no cafezinho, mas a distância você não identifica. Às vezes, recebe um e-mail meio bruto, meio brusco, e você não sabe o que aquele colega está passando. Então, a empatia tem que ser, agora, bem observada nesse momento. Criar momentos de troca, não só pela videoconferência ou pelo WhatsApp, e o WhatsApp a gente coloca lá, use com moderação. Então, não só criar momentos para o trabalho, mas criar momentos virtuais para realmente relaxar, para trocar, para ouvir, para discutir temas mais a menos ou temas da equipe, isso é importante. Ver como é que todo mundo está passando por isso com suas famílias. Tem as dicas, como eu disse, muitas estão lá no manual do Laep, a gente só criou um ambiente dialógico bem acessível, bem interessante, para promover essa inquietação do servidor por um lado, e o encontro de ferramentas. A gente sugere as ferramentas, os links, as plataformas para videoconferência, ferramentas para organizar esse dia a dia à distância, o Trello, por exemplo, a gente dá como sugestão, outras plataformas que podem ser usadas para videoconferência. A gente lembra da importância, e aí foi um passo muito importante para o estado do Rio de Janeiro. Na área federal, já temos, já tínhamos há algum tempo, que é o SEI, então, o sistema eletrônico de informações é o que permitiu, facilitou muito isso, a gente lembra do nosso curso desse processo, para a gente utilizar. E uma série de outras trocas que vão sendo feitas pelo curso de teletrabalho, que a gente tem recebido via fórum, é um feedback bem positivo, de como a gente consegue, mesmo à distância, comprometer o servidor com estratégias do tipo se criar planilhas de acompanhamento, reuniões curtas e segmentadas, virtuais, para fazer um cheque desse andamento, desses trabalhos. Acho que isso tudo tem sido bem recebido pelos nossos colegas. Já temos inúmeras instituições participando desse processo, estamos chegando a 800 servidores, como coloquei no início. Por um outro lado, também, a questão da educação à distância, que a gente sugere que os servidores colocam também temas que nos interessam. Muitos pontos que você trouxe importantíssimos e que eu acho que a Petula vai poder falar de cadeira, de como é que a Embrapa absorveu esse desafio. a Embrapa que é uma instituição que está fazendo 47 anos em pleno momento, uma série de comemorações nas redes sociais também, e que é importantíssima para o desenvolvimento do Brasil. E a gente tem aqui no Rio de Janeiro três sedes da Embrapa, então, a gente é muito privilegiado, por isso precisa conhecer mais um pouco da instituição. E na liderança de uma das sedes que a gente tem aqui, que é da Embrapa Solos, a Petula pôde estar de cara para esse desafio na medida no mesmo momento que estava regulamentando o teletrabalho também, mandar as equipes para casa, pensar nessas infraestruturas e principalmente nessa questão humana, de como a gente estimula que as pessoas em casa com tantos outros desafios, com tudo que está acontecendo em volta da gente, consiga também dar conta de manter lá a bola no jogo. Então, vou passar a palavra para ela para depois a gente conversar, ter mais um tempinho para conversar. Petula, está contigo a bola. Obrigada, Geisa, pelo convite, obrigada por estar participando com um grupo tão seleto, muito legal ouvir a experiência de vocês na escola. A gente usou a cartilha de vocês também, a gente divulgou para a equipe. A Embrapa é uma empresa pública de direito privado e a gente não tinha implementado teletrabalho. Eu lembro que no final de semana do dia 15, que foi o caos que o Rio de Janeiro começou a fazer, a publicar os decretos, a gente acionou o pessoal de Brasília e, na verdade, só o pessoal de Campinas. Aqui no Rio a gente tem imunidade em Guaratiba, outra em Cipropédica, e a nossa que fica ali no Jardim Botânico. Então, a gente estava bem no olho do furacão. Uns quatro dias antes, na verdade, já tinha sido o primeiro sinal de alerta com as unidades de São Paulo, mas elas ficam ali na região de Campinas e, assim, então, estava chegando lá, só que quando estava chegando lá caiu aqui, né? E aí a gente começou a posicionar o pessoal de Brasília, ele falou, olha, o que a gente vai fazer? E aí caiu o primeiro decreto do governo do Estado, né? E a gente falou assim, como que a Embrapa vai fazer? E aí, no final de semana, a gente, eu reuni o colegiado de gestores da unidade, né? A Embrapa funciona com uma chefia geral e três adjuntos e falou, olha, a gente vai, hoje no domingo, a gente vai avisar o pessoal do grupo de risco, porque a gente usou o critério que saiu do governo do Estado do Rio, para colocar esse pessoal em casa e a gente ligou, usou o WhatsApp, né? E a gente falou, olha, vocês a partir de hoje estão em casa e aí o pessoal, e ponto, né? A Embrapa é extremamente burocrática em relação a isso. Eles falaram assim, olha, a gente vai ver como é que a gente vai fazer. Aguarda. E aí foi uma semana de caos, né? A gente começou a entrar em contato com outras instituições federais aqui que estão instaladas no Rio e aí o BNDES já tinha uma semana antes feito um plano que a gente achou super interessante. eles viram que a situação estava ficando grave e eles fizeram um plano que ia reduzindo ao longo de três semanas o número de pessoas circulando no prédio e a gente ligou para o BNDES e falou, olha, como vocês fizeram isso aí, né? Porque entre as instituições públicas aqui do Rio, o BNDES é o que tem um pouco mais semelhança com a nossa estrutura jurídica na questão da legislação trabalhista e aí eles passaram isso para a gente a gente enviou para Brasília e a gente entrou em contato começou a ver Petrobras também se movimentando o próprio a superintendência do Ministério da Agricultura mas eles são estatutários então tem uma certa diferença e aí quando foi no dia acho que 18 a Embrapa saiu com a primeira norma para tentar regulamentar o teletrabalho e a gente teve que fazer aditivos ao contrato de trabalho de todos os empregados na Embrapa Solos nós somos 145 empregados a gente se divide entre o Rio e a Recife a gente tem uma unidade executora de projeto que fica na cidade de Recife e lá também a situação naquela semana já começou a aumentar o número de casos e a gente criou um comitê de crise liderado pelo pessoal da gestão de pessoas e pelo colegiado de gestores e a gente implementou via Sei o Sei nunca foi tão usado então quem tinha resistência naquela semana aprendeu a usar o Sei aprendeu a assinar pelo Sei e a entrar com processos no Sei e a gente fez um grupo de suporte para poder orientar os pesquisadores e todos os analistas da empresa a usar o Sei então a gente conseguiu regularizar o teletrabalho em menos de 10 dias na Embrapa Solos e acho que foi mais ou menos isso nas outras duas unidades também mas a gente começou naquela semana a perceber que as pessoas estavam inseguras como é que a gente vai continuar o trabalho o grupo de pesquisa acaba usando mais esses sistemas de videoconferência mas os outros grupos eles trabalham lá no dia a dia entre eles principalmente o pessoal do administrativo e aí a gente falou olha a gente vai ter que ver quem é que tem facilidade com essas ferramentas para ajudar os colegas e aí numa conversa de corredor a gente conversou com o pessoal da comunicação que ainda estava por lá e da gestão de pessoas tem um comitê de qualidade de vida na Embrapa e aí eu chamei a presidente do comitê de qualidade e falou olha a primeira tarefa que a gente tem que fazer é pensar em alguma coisa para os colegas porque assim está todo mundo muito assustado e vai ser difícil essa adaptação porque a gente não sabia quanto tempo isso ia durar e o primeiro movimento que elas fizeram eles criaram uma campanha que foi o Juntos na Quarentena que a gente lançou logo no dia 23 e foi muito legal porque a gente pensou nas pessoas em primeiro lugar então naquela primeira semana do dia 23 a gente estimulou os colegas a usar a ferramenta a gente brincou vamos fazer uma coffee conferência não vamos tratar de trabalho vamos ver como é que as equipes vão se adaptar e assim foi uma semana intensa eu e os outros chefes juntos a gente passou acho que o dia inteiro em vídeo porque agora aquilo que o Leonardo falou parece que a gente está trabalhando mais mas eu acho que para os líderes e gestores no final acredito que isso está sendo verdade a gente está muito mais acessível a equipe e às vezes você sente que a pessoa precisa falar com você trocar um 10 minutos 15 minutos e ela quer te ver então acho que esses primeiros 15 dias a gente fez muito isso então às vezes era coisa boba que um WhatsApp tinha resolvido mas a gente sentiu que algumas pessoas queriam realmente aquele contato e eu acho que isso foi muito bom porque a gente tinha também a gente definiu algumas entregas ao longo desse período então a gente tinha alguns compromissos com o Ministério da Agricultura e a gente colocou a gente tentou envolver o máximo da equipe nesses dois projetos inclusive a área administrativa então a gente ontem até uma pessoa falou comigo nossa parece que no mundo virtual facilita as pessoas a se encontrarem porque tem gente que não gosta muito do físico de estar junto mas nesse ambiente algumas se sentiram mais aptas a participar e isso está sendo bem interessante porque a gente está vendo algumas pessoas que tinham um determinado nível de envolvimento nas equipes um envolvimento muito maior então aquelas pessoas mais tímidas que às vezes não gostam de estar naquele ambiente com todo mundo onde todo mundo fala ao mesmo tempo e num ambiente virtual você acaba tendo que meio que se policiar para deixar o outro para falar usar o chat a gente tem usado muita moderação de chat então as primeiras vezes a pessoa não dá para todo mundo ligar a câmera porque cai e tal não, olha a gente tem algumas ferramentas a gente usa o MCONF da RNP é o que a gente usa mais o ministério acaba usando o Teams então são as duas ferramentas que o pessoal usa bastante e o Skype que é o que o grupo de pesquisa já usava há muito tempo eles têm uma preferência muito grande pelo Skype então a gente vê um pouco essas preferências e eles estão aprendendo a usar os blocos de notas preparar o tipo de apresentação as pessoas estão sendo mais objetivas na hora de falar sabe que também não dá para ficar falando durante uma hora então a gente conseguiu montar e eu não sei se a Priscila puder colocar um pouco a campanha que a gente fez e o pessoal achou muito legal a ideia da campanha e surgiram várias outras ideias da gente poder trabalhar o ensino à distância por exemplo a Embrapa a Solos a gente tem um tema muito específico e o grupo sempre acha como você vai trabalhar um EAD sobre solo sem ver o solo sem pegar o solo e a gente começou a ver que o pessoal realmente está começando a pensar fora da caixa já tem várias ideias que estão surgindo inclusive o webinar que a gente ainda não tinha começado eu acho que a gente deu uma acelerada também no uso de todas as chiques a Embrapa conseguiu em menos de 15 dias disponibilizar tipos de acesso a sistemas que a gente só podia ter dentro da empresa a gente conseguiu remoto para a gente colocar 100% da equipe em teletrabalho então eu acho que assim quando a gente voltar a gente vai ter que se readaptar é uma outra é um outro mundo a hora que a gente voltar porque a gente viu que a gente também é capaz de continuar trabalhando e interagindo em equipe mesmo fora da sede e até isso para o grupo mais da parte da administração porque você sempre teve isso muito claro no grupo de pesquisa que está sempre em campo está sempre viajando o Brasil inteiro e agora eles viram que assim que todo mundo tem essa condição e que todo mundo está rendendo a gente fez uma reunião ontem de avaliação desse período da quarentena e a gente viu como é interessante o surgimento de novas lideranças pessoas que de repente em determinado momento estavam lá meio na sua zona de conforto e você começa a sentir essas pessoas tendo um protagonismo maior às vezes nem sendo na verdade o gestor daquela equipe mas eles se destacando naquele momento de deixar a equipe animada de incentivo alguns falaram assim não vamos mapear e passar o que está acontecendo de curso a distância para todo mundo e aí eu falei assim gente está tendo uma sobrecarga porque se todo mundo for fazer curso o dia inteiro a gente não vai ter entrega na unidade a gente precisa a gente tem os compromissos que a gente assumiu então assim também a gente media um pouco isso o quanto que as pessoas tem que colocar isso na sua rotina na sua prática a quantidade de videoconferências que marcavam nas primeiras semanas nas primeiras semanas e parecia assim que você estava o dia inteiro eu falei gente vamos tentar organizar e a gente foi conversando com um ou com o outro com as lideranças ali e agora a gente no final de abril agora a gente já começa a ver que o grupo entra numa rotina altamente produtiva e a gente tem estado muito preocupado com a questão das pessoas a gente sentiu também e aí de início alguns líderes das equipes falaram assim não, mas a pessoa não está participando não está contribuindo mas você já ligou para ela já viu como é que ela está em casa se ela está com o ambiente promício a gente viu vários colegas que como passavam o tempo inteiro no trabalho por exemplo a internet em casa ela acabou na primeira semana então teve que ligar para as operadoras para aumentar a quantidade de trânsito de dados e assim aquilo às vezes demorou pessoas também que estavam com filhos em casa com dois três filhos e a esposa é médica então também que está com uma sobrecarga porque quando a esposa chega tem toda aquela questão da desinfecção e está ficando mais tempo nos hospitais também como é que você ajuda esse colega a não sentir que ele não está participando e que ele é importante na equipe então a gente começou a ver essas questões também e isso eu acho que foi muito importante a gente frisar o tempo inteiro vamos nos preocupar com os colegas ver como é que eles estão antes da gente encher essa colocar tantas atribuições e tanta carga de entrega e resultado nesse período a gente passou a campanha que eu acho super bacana porque traz também essa questão do lado humano da gestão de como é que você traz as pessoas para um momento o momento do trabalho e o momento da casa até agora eles estavam separados por espaços diferentes e agora você juntou tudo isso no mesmo espaço então tem uma gestão que precisa ser feita e uma readaptação como você falou as ferramentas todas de tecnologia da informação e comunicação estão sendo colocadas em funcionamento que a gente já ouvia falar que a gente já tinha algum contato mas que no dia a dia tomado por outras demandas a gente não absorvia agora e muito rapidamente todas as instituições passaram a fazer isso e aí o Vitor Matos da Liseontech que é uma cooperativa de software livre tem falado nas lives eu assisti a live da OCPC Scope que falava de ferramentas para educação tem falado um pouco de quais são outras ferramentas que também estão disponíveis e que podem passar a ser utilizadas e que estão disponíveis gratuitamente então achei importante trazer também essa visão ele já trabalha 10 anos nesse sistema de trabalho à distância certamente para os clientes dele alguns deles tiveram que se adaptar a isso porque quando a gente fala de tecnologia muitas vezes a ansiedade que a gente tem de alguma coisa funcionar também exige um presencial do técnico apertando lá os botões certos e aí você podia falar um pouquinho Vitor da experiência também com as pessoas que são seus clientes como é que foi isso como é que foi a passagem deles que até então exigiam uma presença para o virtual 100% e como é que isso também ajuda a repensar o próprio trabalho das empresas de tecnologia que hoje já carregavam todas essas ferramentas e essa informação do novo mas que agora estão vendo isso sendo utilizado utilizado largamente Obrigado Geisa pelo convite em participar dessa live como você já falou já trabalho há um bom tempo com trabalho remoto já análise tecnologia já praticamente 20 anos e atualmente eu estou como diretor de tecnologia na Vision Tech é uma cooperativa focada em desenvolvimento de soluções livres e pegando já um gancho do começo da sua fala vantagem que o teletrabalho trouxe para a gente com teletrabalho não essas instituições de locomoção e tudo é que agora as reuniões tem que ser 100% online isso é excelente porque às vezes eu precisava e como eu estou aqui no Rio de Janeiro precisava me deslocar às vezes do centro do Rio de Janeiro para a Barra da Tijuca para uma reunião e da Barra da Tijuca voltando para o centro perdi o dia inteiro em uma reunião que poderia se resolver em uma videoconferência em 20 minutos meia hora então eu consigo otimizar muito mais o meu dia e até os clientes mesmos estão achando interessante esse formato de trabalho então assim desde a fundação da Liseum Tech a gente trabalha por sermos de tecnologia a gente resolveu trabalhar em formato 100% digital com home office e vimos que com isso é preciso não só que todos os processos sejam feitos de forma digital a comunicação treinamentos mas também ter uma grande atenção com a parte de segurança de dados tanto da corporação dados de sistemas como dos computadores das pessoas que fazem parte da empresa e de toda a organização então assim o que a gente vê muito no setor público ou privado é a utilização de muitos softwares proprietários softwares que possuem falhas de segurança como o Zoom que já teve vazamento de mais de 500 mil dados de usuários na internet e o WhatsApp também que foi citado durante a live como uma solução para a comunicação mas é bom evitar para não misturar muito a questão da conversa pessoal com a conversa de trabalho mas o WhatsApp ele também já passou por falhas de segurança inclusive acho que no finalzinho do ano no começo desse ano teve uma falha bem crítica que era uma brecha de segurança no WhatsApp que possibilitava que invasores pudessem ter acesso total ao celular das pessoas então ferramentas de software proprietário colocam totalmente em risco os dados de uma empresa porque são softwares que não podem ser facilmente auditados e é praticamente impossível a gente fazer uma auditoria mais a fundo para garantir que alguma empresa como Facebook Microsoft ou Google estejam utilizando esses dados para outras finalidades como nós já vimos em diversas reportagens realmente estão utilizando para outras finalidades e muito do dinheiro que é destinado para aquisição de software proprietários são para aquisição de licenças que duram por um período limitado de tempo então que precisam ser renovadas e tudo a gente tem que ter muito cuidado com isso com a questão de repasse de informação para essas informações que são às vezes informações sensíveis sobre a nossa própria vida sobre onde estamos o que estamos falando o que estamos fazendo está tudo sendo repassado para empresas altamente proprietárias tem excelentes casos de soluções livres dentro do setor público como por exemplo o Educar que é um software para gestão de escolas 100% software livre ele pode ser instalado em um servidor dentro da própria rede do governo não precisa se pagar licença para nenhuma empresa é só baixar o código forte daquela solução e implementar e utilizar o outro case super interessante é o do CEDES que é o Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro que foi fundado em 2000 e com desafio de educação à distância é um case super interessante de sucesso no uso de software livre porque eles implementaram o uso do Moodle como ferramentas de educação à distância outro ponto importante também é a questão do sistema eletrônico de informações que é uma solução altamente proprietária mantida pelo TRF4 e tem soluções livres para gestão de documentos que podem ser instaladas dentro de uma empresa não tem custo com licença como por exemplo o Office 365 no ano passado eu vi uma licitação de mais de 4 milhões de um setor público aqui do Rio de Janeiro para aquisição de uma licença de Office 365 que duraria um ano duraria pouquíssimo tempo então esse é um investimento que se torna recorrente anualmente é feito esse investimento e existem soluções livres para isso como por exemplo o Nextcloud que serve para gestão de documentos e é altamente customizado nós também estamos dentro da Lision Tech desenvolvendo uma solução para assinaturas de documentos utilizando o blockchain para videoconferência tem aí por exemplo o Jitsi que é 100% livre não se paga nenhuma licença como o Zoom tem o seu custo de uso o Jitsi é custo zero então o dinheiro público que é investido em um software proprietário ele deixa de ser investido em um software proprietário com um software livre uma vantagem que a gente tem também que é algo que a gente preza bastante dentro da Lision Tech principalmente dentro dessa questão do trabalho remoto é que quando a gente está investindo em software livre a gente está investindo na economia local uma economia nacional dando oportunidade para empresas brasileiras ao invés de pegar todo o capital e investir em uma empresa de outros países como Google Microsoft Facebook e aí a gente tem o exemplo do governo do estado utilizando o Google Classroom uma solução proprietária que não tem nenhuma informação sobre o custo de quanto foi a aquisição dessa solução sendo que tem aí o CEDERJ que é um case dentro do próprio estado de implementação de uma solução livre que poderia já estar compartilhando informações dentro dessa questão da educação tem os riscos do imediatismo da solução que a Genza trouxe aí também que dentro do setor da educação pública tem pessoas que não tem possibilidade de acesso a um computador por exemplo para ter aula então o governo poderia tranquilamente disponibilizar computadores de baixo custo baixo custo eu digo aí em torno de 200, 300 reais um computador de baixíssimo custo com marcado com soluções livres para serem utilizados por pessoas que não tem condição de acesso à educação pública o CEDERJ por exemplo e disponibiliza alguns polos onde as pessoas podem ter aula presencial que não é o caso nesse momento mas dá para dentro da rede do Estado ter possibilidade de fazer separação às vezes de algumas pessoas com distanciamento para possibilitar que quem realmente não tem como ter uma aula à distância poder ter receber esse conteúdo de alguma forma né esses são impactos dentro da sociedade que são praticamente já irreversíveis e a gente tem que pensar muito nessa questão né que não é apenas no digital que a gente tem que focar pensando no no teletrabalho a gente tem que também olhar o lado físico né da situação a gente tem que ter um bom equipamento para trabalho um bom computador internet mesa cadeira são questões super importantes pensando no no servidor público ou empresas privadas que trabalham com o trabalho remoto né a ferramenta de comunicação novamente é super importante a gente ter muito cuidado com isso porque o WhatsApp por exemplo se eu perder o meu celular se o celular for danificado eu perco toda a comunicação e eu não tenho acesso ao histórico do que estava acontecendo então o uso de uma ferramenta adequada para comunicação é super importante né com o trabalho remoto a gente ganha muito também qualidade de vida né porque o tempo de deslocamento de casa para o escritório de escritório para casa às vezes dura aí de duas a quatro horas que pode ser tranquilamente investido em tempo para estudo tempo para família tempo para lazer e as empresas acabam ganhando muito mais com isso porque o investimento em um espaço físico para agrupar todas essas pessoas custo de deslocamento esses custos acabam sendo eliminados então acredito que essas mudanças dentro da sociedade elas serão praticamente irreversíveis vendo as vantagens que a gente consegue ter com o trabalho remoto uma das coisas importantes também da gente abordar e aí eu já queria ir caminhando vou passar de novo falar para você Vitor mas passando também para ouvir um pouco de todos vocês que é justamente essa questão da adaptação o momento de pandemia ele como eu disse no início empurrou todo mundo para olhar para as tecnologias como uma saída para poder dar continuidade às atividades que eram feitas só que a gente tem questões muito especiais nesse momento que foram abordadas pela Petula pelo Enzo pelo Leonardo e por você também Vitor que são a questão de que parte do que a gente fala como que a ferramenta pode trazer para a gente de benefícios na vida pós pandemia hoje elas não conseguem ser vistas por exemplo essa questão da qualidade de vida e da redução de tempo porque a gente está o tempo todo no mesmo lugar quer dizer precisa nesse momento de isolamento ficar o tempo todo no mesmo lugar então essa coisa de vou ter mais tempo para fazer alguma coisa não necessariamente isso está acontecendo na realidade então assim como é que a gente equilibra também para que a gente consiga a partir dos aprendizados feitos nesse momento das experiências que todo mundo pode fazer e aí a gente fala muito na inovação porque a inovação é fazer é você poder colocar em prática errar ter o espaço do erro aprender com ele e continuar caminhando no momento que a gente também as urgências são daqui a dois dias quer dizer o longo prazo se encurtou a beça como é que a gente dá conta disso e também faz com que esses aprendizados não se percam na medida que as pessoas voltam e falam graças a Deus preciso mais entrar em nenhuma dessas ferramentas porque eu acho que tem um processo aí da gestão de começar a organizar o que vai ficar de interessante para depois do processo de fazer um acúmulo dessas experiências que estão acontecendo nesse momento que a gente não perca também na passagem seguinte então se você puder falar um pouquinho desse processo de aprendizado da experimentação que as instituições todas estão sendo obrigadas a fazer e do que de como é que elas podem começar a organizar esse momento de retorno às atividades absorvendo também esses conhecimentos seria bacana e a gente vai passar para todo mundo aí para vocês falarem um pouco disso a gente já está caminhando aí para o encerramento do nosso painel é importante enfim ouvir um pouquinho mais de cada um excelente a questão de horário de trabalho é algo que a gente tem que ter bastante controle porque apesar de estar trabalhando de home office a gente não tem que ficar trabalhando 24 horas por dia o ideal é que se tenha definido um horário de trabalho sempre focando com entrega de qualidade não exatamente no horário porque a gente naturalmente a gente trabalha por entrega algumas pessoas trabalham com um horário fechado porque tem que fazer algum atendimento das pessoas em um horário comercial mas é importante ter um horário de trabalho muito bem definido tendo o horário muito bem definido e a gente consegue ter mais tempo para outras coisas aqui em casa até a gente está se divertindo um pouco fazendo algumas coisas como uma massa de pão algo super simples que proporciona uma interação entre a família dentro da empresa uma ferramenta que também é super útil para documentação de processos são ferramentas de wiki a exemplo disso a gente tem a grande wikipedia que é a maior enciclopédia do mundo e é feita 100% com software livre e é possível ter uma ferramenta de wiki dentro de uma empresa o código fonte da wiki ele é aberto ele pode ser instalado dentro de uma empresa gerindo todo o conhecimento dentro da empresa é super importante também ter treinamentos porque essa transformação na sociedade a gente está vendo de uma forma muito mais evidente agora mas isso é o que já vem ocorrendo a tempo hoje em dia se a gente pegar uma criança de 2, 3, 4 anos a criança olha uma tela ela vai com o dedinho para mexer na tela ela já aprende a trabalhar com a tecnologia de uma forma muito mais natural do que muitas outras pessoas nessa questão da proteção de dados foi ao ar ontem às 10 horas da noite no Rio em Foco um programa falando da lei geral de proteção de dados agosto era data limite está tendo um processo aí uma discussão se isso é ampliado para o ano que vem por conta da pandemia mas nesse momento também se evidenciou a importância de trabalhar nessa questão da proteção de dados todo mundo foi para o digital e aí as experiências também do que pode acontecer com os dados pessoais ficou aberta para muito mais pessoas sofrerem as consequências então foi um debate super interessante que também vai estar disponível nas plataformas podcast é um convite para vocês também assistirem na página do Fórum Desenvolvimento Petula em relação aos aprendizados desse momento e o que que fica você falou já um pouquinho sobre isso mas como organizar esse momento em que tudo está muito intenso em que esse aprendizado também demanda tempo para que as pessoas possam absorver não só as mudanças que estão acontecendo lá de fora mas também as próprias mudanças no trabalho como é que como é que você está organizando aí essa questão dos aprendizados e das plataformas que estão sendo absorvidas no dia a dia da Embrapa eu acho que é um pouco o que o Vitor falou na verdade a gente está fazendo um processo de inserção de toda a equipe no mundo digital e acho que a gente evoluiu cinco anos em 15 dias eu acho que o CEI veio para ficar acho que não tem mais é uma uma ação completamente diferenciada agora até na realização de contratos de convênios agora é tudo por meio digital antes por exemplo entre a Embrapa e o governo do estado do Rio era papel então agora isso está tudo digitalizado porque não tem como você circular e só isso todas as partes de licitações que já era uma boa parte no meio digital agora você vai até o final do processo então é outra é outra experiência e as pessoas começam a ter confiança nesses sistemas e os jurídicos também as áreas jurídicas estão vendo que aquilo que eles estavam resistindo há tanto tempo eles tiveram que normatizar e liberar então eu acredito que quando a gente voltar e aí a Embrapa também está passando por uma passou agora com um processo de demissão incentivada então você teve uma redução dos quadros principalmente no setor administrativo você tem um novo formato de equipe de trabalho de novas relações dessas equipes e como que elas começam a se liberar para pensar de forma mais estratégica e menos operacional porque o operacional essas ferramentas estão entrando para vir para ficar não tem mais volta Leonardo adaptação trabalhar lideranças tem um olhar também desafiador para absorção dessas tecnologias quebra de resistências e principalmente uma palavra que a Petula também falou que você trouxe para o debate que é confiança como é que se constrói confiança nesses tempos aí de pandemia e como essas ferramentas e a própria educação à distância pode ajudar nesse processo para a gente se fortalecer também e nessa parte das competências necessárias para esse novo tempo o momento agora no primeiro lugar ele traz essa preocupação que todos nós temos com a saúde da família com a saúde de todos então é preciso compreender como eu falei ter empatia nesse momento então esse é um primeiro ponto mas ele também traz algumas oportunidades então como foi dito em termos de resistência eu acho que isso sempre está ligado a esse tema da gestão de pessoas da liderança carência de recursos de estrutura o serviço público as instituições sempre tiveram e sempre terão é sempre muito difícil que seja fornecido estrutura e recursos ideais então a gente sempre está trabalhando no limite está sempre trabalhando tendo que motivar esse servidor num momento como esse isso claro se torna um desafio bem maior mas eu acho que se a gente pensar em ressignificar essa questão da liderança do trabalho em equipe considerando que do gestor maior até o servidor mais operacional todos são líderes pelo menos na minha forma de entender todos são líderes até porque fazendo isso recai no que você trouxe quando o servidor mais da ponta ele se vê como líder do processo como parte do processo aí você cria esse ambiente de confiança tão necessário nesse momento e em todos mesmo depois pandemia e aí como você trouxe o que a gente aproveitará para depois disso por exemplo compreender o CEM como uma ferramenta do dia a dia sempre tivemos muita dificuldade em todas as implantações hoje a gente já ganhou espaço com isso entender o EAD como uma ferramenta não só aquele EAD que passa um vídeo mas como uma ferramenta dialógica existem vários órgãos várias instituições que trabalham com conteúdos complexos que um EAD como a gente chama de sala de aula invertida você pode colocar uma série de conteúdos normativas legislação para conhecimento desse servidor e depois fazer um processo pessoal presencial mais simplificado para debate então são oportunidades que vão surgindo agora pela necessidade se vencer algumas barreiras trabalhar a gestão de equipes com esse foco da liderança trabalhar e que parte da confiança EAD como uma ferramenta para qualquer situação nós também como o Vitor trouxe a gente utiliza a plataforma Moodle então é um software livre a gente só vai aperfeiçoando ele então isso também eu acho que é muito importante são ferramentas por um lado mas principalmente aspectos de cultura organizacional por outro eu acho que a gente vai conseguir tirar como um grande ganho apesar desse momento trágico para todos nós mas acho que é um grande ganho um exemplo foi essa semana nós vamos lançar agora quarta-feira lá a equipe chamou de Cperge em Casa que são nós vamos aproveitar os nossos professores dos cursos que deixaram de acontecer por um lado mas que são colegas altamente competentes em várias áreas e começar a fazer lives periódicas todas as semanas com temas da gestão essa semana é controladoria e compliance com uma outra ferramenta e aí eu lembro de dizer equipe eu falei olha é muito legal e não tem porque isso parar agora depois do final da pandemia então é um exemplo de abordagens que eu acredito que vão permanecer mesmo se Deus quiser com o término rápido desse momento mas que vão permanecer então se a gente juntar aí cultura organizacional entender ferramentas que antigamente tinham resistências como algo próprio do dia a dia e aproveitar essas novas tecnologias ou novas abordagens para depois de pandemia acho que a gente acaba saindo fortalecido disso Isadora nessa questão aí é do foco no cliente no foco no cidadão a gente sabe hoje que todos os olhares estão virados para a saúde e também é importante a gente cultivar a saúde de quem está em casa brigando para que as coisas continuem a acontecer então assim é um desafio acho da gestão hoje trazer essas ferramentas colocar na mão de cada servidor a caixinha das possibilidades que ele tem de continuar são seguro e podendo também contribuir no processo então eu queria que se falasse um pouquinho da perspectiva do design e do próprio laboratório como é que a gente pode trabalhar como é que vocês estão vendo esse momento e principalmente que aprendizados a gente pode levar para o nosso futuro é até aproveitando um pouco a fala do Leonardo tem uma questão da ferramenta e da mentalidade que é uma coisa que a gente trabalha muito no laboratório então a ferramenta ela vai mudar conforme a equipe conforme o momento a necessidade do projeto mas sobretudo eu acho que tem uma mentalidade que tem muito a ver com as práticas de design também de você estar constantemente pensando o processo você está constantemente criando soluções averiguando prototipando vendo se ela serve então acho que a gente procura trabalhar já no lab antes da pandemia essa questão de você preparar a sua cabeça a sua mentalidade para estar aberta às novas práticas e aí lembrando que isso tudo novas práticas pode ser tecnologia ou não no nosso momento a gente está precisando e temos que nos aproveitar ao máximo das ferramentas tecnológicas mas é importante a gente preparar a cabeça para novas práticas sejam elas tecnológicas ou não então acho que a ferramenta a gente corre atrás a gente é super importante você tem que dar esse suporte também agora sobretudo é preparar as mentalidades para a gente estar num mundo que vai ser mais dinâmico que a gente vai ver a gente está experimentando esse dinamismo agora de repente mudou muita coisa e a tendência é que isso se acelere que a gente continue no mundo em transformações rápidas e abruptas muitas vezes e acho que a mentalidade é fundamental E Enzo para a gente finalizar aqui o nosso painel vocês estão no laboratório de aceleração eu acho que nunca foi vocês não podiam nem prever o quão rápido o quanto vocês deveriam acelerar para também gerir essas entregas e estar junto no momento em que as pessoas estão demandando pelo uso das tecnologias trazendo essa questão das boas práticas então queria que você finalizasse falando um pouquinho do que você observa como desafios e que podem ficar para o momento pós pandemia Bom, pegando essa colocação que a Isadora colocou foi anotando algumas coisas aqui vou tentar conectar com essa pergunta que você fez Primeiro a gente fez o guia como a gente estava falando colocamos o link lá no YouTube quem estava perguntando e aí trazendo essa reflexão que você trouxe no início do nosso painel na verdade acho que a metáfora foi muito propícia pertinente um tsunami realmente então esse é um contexto muito novo não só para a gente no serviço público mas para toda a humanidade e aí assim as tecnologias dialogando com o Vitor também estão correndo atrás das nossas necessidades necessidades enquanto população enquanto servidores públicos há um ano já tinha colocado em 2014 o acesso à internet como um direito humano mas no Brasil a gente ainda tem mais de 50 milhões de brasileiros que não tem acesso não usar a internet dados da PNAD nas zonas rurais são mais de 50% das pessoas que estão fora da internet então como que fica a educação das crianças também nesse contexto como o Vitor colocou que é um ponto fundamental ontem eu estava tomando um telecafé depois do almoço com minha prima de 9 anos a Lara com quem eu aprendo muito beijo Lara e ela estava me contando como que é diferente você aprender ali pelo celular nessas novas ferramentas como o Google Classroom enfim eu acho que esse contexto ele lança luz sobre essas desigualdades que a gente tem no Brasil o que a gente pode fazer enquanto pessoa enquanto servidor público para apoiar a nossa família apoiar nossos amigos apoiar nossa comunidade e a população isso é nas entrevistas nos questionários que a gente viu uma das motivações dos servidores nesse momento como que a gente pode colaborar então foi nesse perspectivo que a gente produziu esse guia colocamos aí também à disposição desse trabalho fundamental que o Leonardo está conduzindo lá na CEPERTE quero ver as lives também que ele colocou e aí reforço essa colocação dele também sobre essa ressignificação dos papéis de liderança e dessa palavra empatia que está falada há muito tempo e acho que agora também ela ressurge dada essa necessidade de a gente entender os cuidados com a saúde os contextos individuais de cada um no laboratório a gente já trabalhava como eu coloquei no modelo um regime de trabalho muito horizontal o nosso regime é de co-liderança o Cajá impulsiona inovação nos processos de gestão colaborativos traz essa bagagem do design junto com a Isa que nos coloca com esse foco no usuário o Diogo compreensão muito profunda também dos contextos políticos a Camila também que traz essa visão dos gestores lá na ponta que tem experiência também municipal então assim isso tudo formas como o Marcos Urano estava colocando tem a ver com gestão de pessoas como que a gente pode colocar as pessoas realmente no centro do governo e aí eu também compartilho com ele trazendo também algumas falas da Petula de que não dá agora para a gente também controlar em termos de liderança tem líderes querendo controlar a quantidade de tempo que os servidores estão online e aí uma das possibilidades na verdade dicas que a gente traz ali no guia é focar na entrega em alguns prazos acordados se solidarizar para as dores individuais de cada um assim o líder ganha confiança do time e empenho para sim ter a entrega no final do prazo acordado o que a gente está fazendo de experimentações e adaptações no laboratório a gente tinha já reuniões diárias ali que acontecem fisicamente no nosso espaço ali de 10 minutos a gente está adaptando isso para reuniões diárias no início e no fim do dia não só para conversar de trabalho mas como acho que também foi a Petula que colocou para conversar para manter ali o senso de coleguismo sobre qualquer coisa não só sobre trabalho porque a gente sente essa necessidade de estar ali em contato com os outros e isso é um ponto que a gente também colocou Geisa da inovação no setor público que a gente está realmente assim agora acho que nesse contexto aí dessa digitalização dos serviços eu acho que agora a gente abriu também espaços para experimentações realmente porque é um momento novo então a gente se permite errar as pessoas que são tímidas tem um novo espaço para se posicionar como a Petula também colocou e isso vai mudar tudo no serviço público porque até o recrutamento que é baseado ali no acerto são provas você tem que saber o que é certo o que é errado a gente é colocado no serviço público com essa mentalidade e agora a gente tem que mudar a chave não dá para você ficar pensando só ali no correto você tem que pensar no correto mas também você tem que estar aberto a experimentar então isso é muito difícil para a gente que foi treinado ou recrutado em um outro processo e aí enquanto laboratório também de aceleração a gente primeiro passa uma mensagem também de desaceleração se é possível nesse contexto para realmente cuidar da saúde cuidar da família e aí o que a gente está pensando em termos de internalização para o serviço público é fazer muito em breve também oficinas de soluções de trabalho para pensar como trabalhar de casa e aí a gente consegue trazer esses contextos e particularidades de cada secretaria cada servidor e aí isso a gente está fazendo estimulando esse hábito de trabalhar colaborativamente no setor público e aí para enfrentar problemas que são muito complexos e às vezes problemas que são pequenos assim que a gente faz inovação pública como você colocou e em termos de grandes desafios eu acho que vários já foram abordados aqui eu pontuaria essa questão da governança da coordenação das ações entre as pessoas e as instituições como isso vai ser cada vez mais fundamental e ao mesmo tempo permanece um desafio e a comunicação também com o público-alvo a gente tem cada vez mais ter a certeza que o público entendeu a mensagem pretendida pelo governo então existem várias iniciativas de linguagem simples outros laboratórios de inovação o Iris Lab lá do Ceará também está trabalhando com isso aqui mesmo no fórum esse tema já foi abordado e por último acho que é o momento de repensar até e de colocar no centro também da agenda de governo a importância da ciência de políticas baseadas em evidências principalmente quando a gente está falando de saúde e a saúde já tem acho que isso muito bem colocado no modo de trabalho eu acho que esses são alguns dos desafios que a gente visualiza e que é contribuir para enfrentar coletivamente maravilha deixa eu ver aqui eu queria super agradecer a disponibilidade de vocês para esse debate a gente falou aqui sobre os desafios da diversidade de equipes e da diversidade de pessoas que a gente tem na gestão pública para lidar e como a gente começa a colocar elementos como empatia como a capacitação pode ser uma ferramenta também importante e a educação à distância que até então muitas pessoas não estavam acostumadas a lidar estão sendo trazidas para experimentar o que é uma oportunidade ótima eu acho para a gente poder fazer acabar alguns preconceitos em relação a essa ferramenta a aceleração das tecnologias de informação e comunicação que todos os órgãos estão começando a ter que experienciar e que vão trazer para uma realidade pós-pandemia são mudanças que vão ficar porque as pessoas já passaram pelo processo mais doloroso que é o do aprendizado enfim e o que eu acho que foi mais importante é pensar como comunica esse painel que a gente está finalizando agora com alguns que a gente já fez e com o que vai vir pela frente no dia 6 de maio a gente vai falar sobre as reconfigurações do trabalho nesse momento que a gente está vivendo e a gente vai ter a participação das professores Galdêncio Frigoto e Heloísa Aires que vão poder falar sobre essa temática são painéis um pouco mais longos porque é um convite também a academia para falar sobre a visão que eles podem trazer para a gente e também do que a gente já falou anteriormente que o Enzo também citou que é a questão da inovação na gestão pública então são processos que estão acontecendo nesse momento e que são importantes da gente registrar é sempre pensando em como a experiência colocada aqui pode servir como exemplo como diálogo para milhares de pessoas que estão passando por desafios muito semelhantes então assim é muito importante nesse momento a gente poder utilizar eu acho que é uma riqueza para o Rio de Janeiro a expertise das instituições que compõem o fórum hoje já são 58 instituições junto à Alerj para poder pensar o nosso presente e o futuro o que a gente pode fazer juntos para passar por isso e absorver também as grandes transformações que estão ocorrendo no mundo então mais uma vez muito obrigada eu estou encerrando aqui o painel online no YouTube e aí e aí e aí e aí e aí e aí